O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas você sabe como é a tramitação de um processo dentro do TCE? É isso que vamos descobrir hoje. Qual é o caminho de um processo no TCE? Como é o passo a passo? Todo processo necessariamente tem que passar pelo Ministério Público de Contas e, se estadual, também pela Procuradoria da Fazenda do Estado. Se houver alguma questão de ordem técnica mais complexa, pode ser solicitada a manifestação da assessoria técnico-jurídica e, se necessário, da Secretaria e Diretoria-Geral. Terminada a instrução, o processo vai a julgamento e, da decisão proferida, cabe recurso para o Tribunal Pleno ou para a Câmara, conforme o caso. Existem diferentes tipos de processos no TCE, cada um com sua particularidade. Um processo que julga as contas anuais de uma Câmara Municipal, por exemplo, percorre o seguinte caminho. Primeiro, o setor de fiscalização analisa os documentos enviados pelo órgão público. Em seguida, o processo é encaminhado para um dos conselheiros do TCE. Caso encontre irregularidades, o conselheiro notifica o órgão para que o gestor responsável se defenda e faça correções. Se achar necessário, o conselheiro pode solicitar o parecer da assessoria técnico-jurídica. Além disso, todos os processos são encaminhados para análise do Ministério Público de Contas. Caso ainda exista algum ponto que exija atenção especial, o conselheiro pode acionar a Secretaria-Diretoria-Geral. Após considerar todas as análises, o conselheiro prepara um voto e leva apreciação de outros dois conselheiros, que julgarão o caso em uma das Câmaras do Tribunal. Da decisão, cabe recurso, que será julgado pelo Tribunal Pleno do TCE de São Paulo. Agora eu sei um pouco mais sobre o caminho que um processo percorre no TCE. E você também. Até a próxima. Tchau.